Hoje nós estamos aqui para sortear a nossa tão esperada campanha de Natal. Esse ano, graças a Deus, a campanha nos surpreendeu. Fizemos uma campanha menor do que os anos anteriores, devido à pandemia. Muitos lojistas no início não quiseram participar, mas depois acabaram aderindo à campanha e foi um número que nos surpreendeu, a quantidade de empresas que participaram da campanha. É um prazer para a gente fazer isso, é a CDL mais uma vez mostrando a sua força, a força da união junto ao lojista. E para a gente é muito gratificante fazer o sorteio dessa campanha de Natal tão esperada.